Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, teremos mais uma booktag sendo respondida, que é a booktag sentimentos. Mas antes de a gente saber quais são as suas dicas literárias de hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias. E também faço convite para você me passar lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram, na Rede da Dancinha e no Scooby-U. Também estou com o Pets e Livros. E também compartilha com aquele amigo que gosta de uma boa dica. Gente, temos bastante livros aqui e essa booktag está bem diferentona. Bom, depois de recados dados, bora para a booktag sentimentos. Já quero deixar de antemão avisado que eu não encontrei quem criou essa booktag originalmente, mas eu assisti o vídeo pelo canal Livros e Fuxicos da Paola Alexandra, então na descrição vou deixar o link do vídeo dela, então vamos lá conferir as respostas da Paola. Mas caso você conheça o criador dessa booktag, já deixa aí nos comentários o nome do perfil do Instagram ou do canal aqui no YouTube. Agora bora que essa tag está muito legal. A primeira pergunta da tag é... Tristeza. Um livro que você leu e te fez chorar muito. Para essa resposta eu fiquei, olha, confesso que eu fiquei muito em dúvida em quatro ventos do livro da autora Christy Hanna e Os Sete Maridos de Aveli Hugo, porque a minha memória diz que são os livros que eu derramei mais litros de lágrimas ao fazer a leitura. Mas, sem dúvida alguma, Os Sete Maridos teve que ficar nessa colocação, porque, assim, gente, eu lembro que eu estava, sei lá, em 70% do livro e eu chegava, era capítulo atrás de capítulo, uma revelação bombástica e eu sou muito manteiga derretida e eu chorava, chorava, chorava. Então, praticamente 30% desse livro eu fiquei derramando lágrimas a cada início de capítulo. Claro que Os Sete Maridos de Aveli Hugo, às vezes, não é nenhum drama em si, mas tem vários assuntos sendo abordados e que também não venha ao caso eu ficar comentando aqui com vocês o que seria Os Sete Maridos de Aveli Hugo, porque é um livro super hypado e que acredito que a grande maioria das pessoas já conheçam. Mas, caso você não saiba do que se trata esse livro, vou deixar aqui no caso de informações uma resenha que eu comento com vocês sobre essa história. Mas, aqui, a gente vai ter a Evelyn, que ela é uma atriz em ascensão e, anos depois de ser uma atriz super renomada de Hollywood, ela vai dar uma entrevista para uma jornalista contando um pouco sobre o passado que coincide com os casamentos dela. Mas é muito mais do que casamento, hein? A Evelyn é uma personagem digna de aplausos e eu estou super ansiosa para a adaptação que vem aí na Netflix. Bora para a próxima perguntinha. Agora, o sentimento da vez é frustração. O sentimento ruim esse, hein? A gente ficar frustrado é algo muito ruim. Ou seja, um livro que a gente criou muita expectativa, mas que nos decepcionou bastante. Ou seja, as nossas expectativas não foram correspondidas. E, para essa pergunta, eu vou responder com um livro que não é muito hypado. Com o livro A Outra Garota Negra, da Zaki Adalila Harris. Por que, gente, eu criei tantas expectativas? Primeiro porque foi o primeiro livro que veio quando eu assinava o Clube Intrínsecos. Então, eu estava com uma expectativa super alta porque o Clube da Intrínsecos só trazia títulos renomados. E, no entanto, a premissa do livro me vem de algo que traria um suspense bem impactante e que traria pontos envolvendo o racismo estrutural dentro de uma editora. Então, eu achei a premissa do livro muito instigante. Só que, na realidade, esse livro foi muito confuso e, ao mesmo tempo, o final eu não consigo entender. É como se o livro todo não tivesse tido uma conexão com o final que tivemos aqui. Foi um final que foi muito viagem na maionese, no meu ponto de vista. Eu, na época, dei três estrelas e meia, mas hoje, parando para pensar na experiência de leitura, eu acho que eu daria umas três estrelas. E eu só daria três estrelas pelo fato do racismo estrutural, que é um ponto muito impactante aqui trago pela autora. Mas, em resumo, aqui a gente vai ter uma personagem principal, que ela é negra. Ela é a única negra em uma editora, até que vai aparecer a outra garota negra. E ela começa a perceber que as pessoas falam super bem com a outra garota negra. Ela fica entre todos, ela tem promoção, ela tem uma boa desvoltura, todo mundo respeita, todo mundo se espelha nela. Enquanto que a primeira garota negra, vamos dizer assim, ela é meio que deixada de escanteio e ela começa a ter bilhetes, onde ela começa a ser ameaçada, falando que ela precisa sair o quanto antes da editora, antes que seja tarde. E a gente meio que vai ver uma ordem em paralelo. Gente, é uma viagem esse livro. Eu acho que seria muito mais uma ficção científica, uma distopia, do que um suspenso. O suspenso é que é muito fraco e o final é super mirabolante e difícil de engolir. Bom, gente, criei muitas expectativas, mas elas não foram atendidas. Vocês já leram esse livro? Inclusive, tem resenha aqui no canal. Caso vocês ficarem interessados a ler, vou deixar aqui no card de informações. Mas digo que o público, em geral, teve uma baixa adesão a esse livro. O que me deixa preocupada, será que as pessoas ainda têm dificuldade de fazer leituras que traz essa questão do racismo estrutural? Ou será que realmente o livro não teve uma boa desvoltura como foi uma experiência de leitura, sabe? Eu acho que igual é super válido por trazer essa questão e trazer representatividade, trazer questões que fazem a gente questionar até o próprio meio literário em questões das editoras. Mas é isso, gente. Bora pro próximo. Saindo da frustração pra um dos melhores sentimentos que é o humor. Aquele livro que nos fez dar muitas gargalhadas. E, gente, olha, eu acho que é tema de vídeo pro canal, porque tem muitos livros que eu leio que eu dou boas gargalhadas. Mas um que, sem dúvida, eu li e ri muito foi o Clube do Livro dos Homens, da Alicia Kai Adams. Já tenho o segundo volume aqui em casa, ainda não li. E o terceiro já comprei na pré-venda, que tá uma capa maravilhosa com gatinho. Mas, gente, eu acho que eu vou querer reler esse livro ali ano passado, em maio. E eu acho que eu vou querer reler, ler o segundo e ler o terceiro numa pegada só, sabe, gente? Porque esse livro é muito divertido. Aqui a gente vai ter um casal principal, onde eles estão passando problemas no matrimônio. E meio que a nossa personagem principal, ela finge determinadas coisas quando eles estão se relacionando. Ela pede o divórcio e ele tenta conquistá-la novamente. E ele vai fazer essa conquista com ela seguindo conselhos de um livro de romance de época. E esse livro ele vai estar lendo no Clube do Livro dos Homens. Então, é muito engraçado, é muito divertido. E, em paralelo, a gente vai vendo a história desse livro, né, de romance de época. E ele fazendo o passo a passo, sabe? Então, é muito divertido. Os Homens, tudo estereótipos, tipo, é muito engraçado e muito divertido esse clube, sabe? E eu acho que é um romance que foge um pouco do clichê, onde a gente vai ter o personagem principal masculino. E toda essa questão também, mostrando como o homem pode ter esse lado mais sensível e zeloso pela mulher. Então, eu acho que vale muito a pena a leitura. E se você quer dar boas gargalhadas, esse é um livro, sem dúvida alguma, que você vai fazer isso. Lembrando que eu aconselharia esse livro para mais de 18 anos, porque tem umas ceninhas bem picantezinhas, mas são muito divertidas. Bom, bora para o próximo. Agora, da risada super divertida, vamos para um sentimento de compaixão. Um livro, no caso, um personagem, onde a gente sofreu com ele durante a história toda. E, gente, sem dúvida alguma, não teria outra resposta a não ser a Kia, Kaia, como vocês preferirem falar, do livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adélia Owens. Eu tenho nessa edição do Clube Intrínsecos. Assisti a adaptação, tá excepcional a imagem, fotografia, tá tudo maravilhoso. Mas, eu, Bruna, me emocionei demais, tanto na leitura do livro, quanto no filme. Eu chorei horrores, também poderia ter respondido para aquela perguntinha. E aqui a Kaia, ou a Kia, ela é abandonada, né, pela sua família. Quando ela tem seis anos, ela tem que se virar e se criar no brejo, que é como se fosse um pântano. Nessa idade, tão frágil, ela é deixada à mercê da sociedade, sofre muito preconceito, ela é nomeada como a garota do brejo. A sociedade da época vira as costas para ela e ela tem que sobreviver. E, muito da solidão e do sofrimento, ela vai encontrar refúgio no meio da natureza. Então, não tem como eu olhar a trajetória da Kaia, ou Kia, eu chamo de Kaia, e não me emocionar, não ter compaixão por ela, sabe, aquela garotinha tão inofensiva e indefesa. Ser colocada naquela situação foi algo que realmente me tocou muito. Esse livro aqui, em paralelo a toda essa questão da Kaia, vai ter uma investigação criminal, onde 20 anos depois do início do livro, praticamente, ou 15 anos, a gente vai estar vendo um garoto que é bem famoso na cidade, encontrado morto no pântano. E a Kaia é uma das principais suspeitas, pois ela mora na região. E aí, a gente vai vendo essa investigação, vai vendo toda essa questão do tribunal, que ela é colocada como principal suspeita, enfim. A gente vai se emocionando e, ao mesmo tempo, ficando com a puguinha atrás da orelha para tentar encontrar o verdadeiro assassino. E é isso, gente. Comenta aí se você já leu esse livro, o que você achou, se você realmente se conectou com a personagem e sentiu compaixão por ela, porque essa bichinha aqui sofreu demais, não tinha como. Não ter compaixão pela Kaia. Agora, vamos para uma pergunta polêmica. Raiva. Ô, sentimentinho ruim. Mas raiva, para essa booktag, eu escreveria diferente. Mas a definição para essa pergunta é o seguinte. Nessa, a gente tem um livro com escrita tão densa que você teve dificuldade de continuar a leitura. eu já colocaria algo totalmente diferente. Raiva, tipo, que me fez sentir raiva. Não pela escrita, mas raiva pelo que aconteceu ou pelos personagens, sei lá. Mas esse livro eu não senti raiva. O que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte. Esse livro aqui, o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, está na minha lista de 30 livros antes dos 30 anos. E se você não está sabendo o que é essa lista de livros, vou ver se eu consigo deixar no card de informações. Se estiver muito cheio, talvez não caiba. Mas eu fiz uma lista e tem vários gêneros literários que eu quero ler com livros bem renomados. E o Morro dos Ventos Uivantes está nessa lista. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu já tentei ler ele, sim. Mas eu tentei ler ele quando eu tinha 12 anos de idade. E na época, eu acho que eu li até a metade e estava uma edição muito antiga. Sabe aquelas edições de biblioteca que está tão amarelada e está tão antiga que eu não conseguia parar de espirrar ao fazer a leitura com as da Rinite. E, gente, era uma leitura muito densa, muito difícil do que eu estava habituada a ler. Então, eu acho que não é a questão do problema do livro, mas sim a questão do momento que eu fiz a leitura. Ou seja, eu acho que eu, Bruna, de 12 anos, não tinha capacidade de interpretar e entender o contexto e a complexidade dessa leitura. Porque, realmente, esse é um romance que foge do convencional e que, muitas vezes, a gente vai se pegar sentindo um pouco de incômodo, até raiva pelos personagens. É uma história bem ácida que as pessoas falam. Mas é isso, nada contra, não sinto raiva. É só que, realmente, foi algo muito complexo para mim na idade que eu fiz a leitura e eu tive que abandonar. Parei na metade do livro e é a vida que segue, mas pretendo fazer a releitura. E agora, para a gente deixar o coração quentinho, depois desse sentimento raivoso, é amor. E nessa categoria é para a gente escolher um casal que a gente se identificou muito. E não tem como eu não me identificar super com um casal de reticências da autora Solane Chioro, que é brasileira. Um livro bem fininho, mas com uma história bem potente, um romance bem envolvente e cheio de representatividades. Aqui a gente vai ter o Davi e a Joana. Eles são garotos negros, gordos, o que já traz um ponto positivo, que é difícil eu ver representatividade em questão de personagens principais sendo gordos. Então, ambos são. Eles se conhecem virtualmente. Ele é o arroba cara da prefeitura e ela é vidas pretas importam. Algum serviço passado ela fez para ele e eles começaram a conversar pelo Instagram. Nunca se viram pessoalmente. Querem marcar esse encontro. Eles são encantados um pelo outro. Só que o que eles menos esperam é que o destino vai dar uma chacoalhada neles e eles vão estar trabalhando no mesmo escritório sem saber que um é o outro. Então, é muito divertido, é muito cativante e envolvente essa escrita. Eu fiz várias marcações e se você quer saber um pouco mais sobre esse livro sem spoiler, vou deixar aqui uma resenha completinha desse livro, gente. Esse livro aqui, eu acho que a partir de 14 anos é super indicado. É uma leitura que tem muita representatividade. Tem romance LGBTQIA+. Tem essa questão da gordofobia, sobre procura da saúde mental, enfim. E tudo isso é plano para um romance fofinho, um clichê bem gostosinho desse e que só deixa a gente muito feliz, sabe? Foi uma leitura muito fluida e que a gente ficava feliz com sorriso bobo quando fazia leitura. É um casal muito fofo que eu torci muito. E é isso, gente. Fica a dica de presente para jovens adolescentes. Se você conhece adolescentes, compre esse livro, dê para ele, porque ele vai se divertir muito. Vai ser uma leitura que vai trazer muita reflexão. E é autora nacional e precisamos exaltar os nossos autores nacionais, não é mesmo? Agora, bora para a próxima perguntinha. Ah, e essa aqui eu não sei nem se seria classificada como nojo, mas o sentimento aqui é nojo. Mas eu acho que eu diria que seria vergonha. porque nessa categoria é para a gente escolher um livro que a gente gostou muito no passado, mas que hoje a gente não leria. E o que eu posso dizer para vocês é que no passado muito obscuro, eu li A Garota do Calendário. Vou deixar aqui a capa. E, gente, é uma série de 12 livros, porque cada livro a gente tem um mês. e eu li 11 livros. Então, assim, ó, eu não sei o que deu na minha cabeça que eu consegui ler 11 livros dessa série e praticamente os 11 falavam sobre a mesma coisa, coisas hoje que eu vejo como era um absurdo, relacionamentos super tóxicos, cheio de gatilhos, coisas assim que não dá, não dá, é tóxico essa leitura, não indico, e eu tenho vergonha de ter lido e ter gostado. Porque, gente, para eu ter lido 11 livros é porque eu gostei, né? Já me desapeguei, na verdade eu li até no Kindle, ainda bem porque não tem lugar, não teve lugar na minha estante, mas se você gosta desse livro, nada contra, mas para mim hoje eu percebo que é uma escrita extremamente problemática. Aqui a gente vai ter uma personagem que o pai está devendo muito dinheiro para agiotas e essa garota se vê numa situação em que ou ela paga os agiotas ou ela é morta por causa dessa dívida do pai e ela decide virar o quê? Acompanhante de luxo. Então essa é a solução para agiotas, ele coloca ela para ser prostituta. Vamos dizer assim, só que não é para ser, é para ser acompanhante de luxo. Ela vai acompanhar famosos e tudo mais, fingir ser a namorada dele na mídia e blá blá blá, mas a gente vai ver que o buraco é lá embaixo e é algo bem tóxico, tem os relacionamentos bem abusivos aí. Cada livro ela vai estar se relacionando com um cliente novo. É meio a pegada da novela que tinha na Globo, que é Verdades Secretas. Eu acho que nessa época que eu devo ter lido até, porque estava nessa onda assim, sabe? Garota de Luxo, etc e tal. O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho vergonha de ter lido e bora para a próxima pergunta, porque eu não quero perder muito tempo falando sobre esse livro. Agora vamos para o desespero. Sabe aquele livro ou cena que tem uma boa adrenalina? Então a gente poderia pegar livros aí de ação, suspense, e eu pensando em todos os livros e cenas, tem uma cena aqui em A Paciente Silenciosa, muito perto do plot twist final do livro, que foi algo frenético, que eu não conseguia piscar, eu não conseguia parar, eu queria saber muito do que ia acontecer. Foi uma coisa que eu fiquei sem ar, sabe? Parei no tempo e aquela... Foi tão algo visual essa leitura. Esse livro aqui, gente, acho que esse é autos filme, porque é uma escrita envolvente, você tem muito diálogo. Ai, gente, é cativante essa leitura. Aqui a gente vai ter a história da Alícia, acho que é Alícia. Isso, Alícia. Ela é encontrada na sua casa e ela acabou de dar sete tiros no seu marido. E ela simplesmente perdeu a fala e ninguém entende o que aconteceu, o que descadiou ela a assassinar tão brutalmente o seu marido. E ela não fala sobre. Ela foi levada a juiz, ela foi colocada como a principal suspeita e a culpada e ela fica numa clínica de tratamento psicológicos. E vai ter um médico que vai querer fazer o tratamento nela e cativar ela ao ponto dela voltar a falar e falar por uma vez por todas o porquê fez o que fez com o seu marido. Então, gente, é muito envolvente. A gente vai vendo o futuro e ao mesmo tempo o passado da nossa personagem lendo relatos do diário dela antes do dia que ela matou o marido dela. Então, gente, é frenético, é muita ação, é um thriller de explodir cabeças. Eu não saquei o plot e quando eu vi o que aconteceu, eu fiquei de queixo caída. Então, ó, se você quer uma boa leitura, um suspense, um thriller que vai te fisgar da primeira página até a última, é a paciente silenciosa. Bora pra próxima. Agora a última perguntinha da tag. Antes de eu fazer, já quero lembrar de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com o seu amigo que gosta de uma boa dica literária e já faço convite pra você responder aqui nos comentários essa tag e também que eu vou ficar curiosa pra saber quais seriam as suas respostas para essa tag. E pra última perguntinha, a gente tem o sentimento de surpresa. Um personagem que você não dava nada por ele e ele te surpreendeu. E pra essa pergunta, eu trago uma personagem de Sombriossos. Livro, escolhi recentemente e eu estou viciada no universo Grisha. Gente, eu já comecei a ler o terceiro livro da série em menos de uma semana. Falei assim, ó, o bichinho virou fã, já vi a série e tudo. Ah, gente, vem aí, vem aí, vídeos falando sobre. Eu só sei que tem uma personagem aqui. Eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dela, que é a Genia Safin. Não sei se assim se pronuncia. mas ela é aquela personagem que tem o poder de cura e ao mesmo tempo de fazer certas mudanças no corpo da pessoa. Então, tipo assim, ah, eu estou com o cabelo todo feio. Aí ela deixa o cabelo super hidratado. Ah, eu estou com olheiras profundas. A pele volta a ficar boa. É como se fosse uma cirurgia plástica, só que é algo temporário, né, esses poderes. Ao ponto de que essa personagem, ela é dada como presente pelo personagem principal aqui, que é o Darkling. Ele presenteou o rei e a rainha com essa gricha pra rainha ficar usando dos poderes dela pra ela sempre estar linda e maravilhosa. E algo acontece na história que eu não dava nada por ela no início, que ela entra em contato com a Alina, que é o nosso personagem principal, que eu não dei nada por ela. Depois ela me cativou muito, me envolveu demais. A amizade é muito bonita entre as duas e algo vai acontecer que eu fiquei de queixo caído. Não vou falar pra não dar spoilers, obviamente, mas é uma personagem que eu não dava nada quando eu comecei a ter o contato com ela e que me surpreendeu bastante. E é isso, gente. O que eu posso dizer é isso. Eu fiquei surpresa. Então, é isso, gente. Acabei de responder essa tag dos sentimentos. Então, novamente, comenta aí embaixo as suas respostas para essa tag. Lembrando que eu não sei quem criou originalmente essa tag, mas vou deixar o link do canal da Paula Alexandra, do Livros e Fuxicos, que foi onde eu vi essa tag. E aí, gente, qual desses sentimentos vocês gostariam de estar sentindo nessa próxima leitura? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!